Companheiros e companheiras da educação, eu tenho uma notícia para vocês, porque houve uma modificação no calendário da votação da PEC do piso salarial aqui na Assembleia Legislativa. Como nós estávamos esperando a vitória do Brasil contra a Bélgica, nós marcamos tudo a partir de quarta. Mas como nós não tivemos sucesso, voltamos então para terça-feira. Eu queria fazer um convite. A partir de 10 horas da manhã, dessa terça-feira, nós vamos começar a votar os vetos e em seguida virá a PEC do piso salarial. Os vetos, como eu já expliquei, eles trancam a pauta e nós temos, portanto, 12 votações. Em seguida vem a PEC. Eu queria falar da importância dela. Ela é uma emenda constitucional que estabelece o piso salarial numa jornada de 24 horas. Vocês lembram que o governo do PSDB, do Anastasia, do Aeste, sempre consideraram, para efeito do piso, uma jornada de 40 horas semanais. Na verdade, é não ter o piso, porque aí o salário é muito baixo e, evidentemente, não significa nenhum acréscimo, nenhum piso salarial real. O que causa vitória, o que é a luta que o sindicato vem travando, o sindiúte, é exatamente o estabelecimento de 24 horas. E isso está dentro da PEC. Assim como está incluso na PEC todas as oito carreiras da educação, outra vitória extremamente importante. Quero ressaltar a vocês que estabelecer isso na Constituição do Estado significa também que, para retirar, a dificuldade é muito grande. Qualquer governo que vier teria que ter dois terços da Assembleia Legislativa para estabelecer uma jornada diferente das 24 horas semanais. Isso é o que significa avanço e garantia constitucional. Nós vivemos, infelizmente, épocas de retrocesso. O governo Temer tem atacado a educação junto com o PSDB e vocês têm visto. Inclusive, congelando por 20 anos as verbas do sistema educacional brasileiro. Nós já perdemos em menos, quando eles governaram o Estado, muita coisa. Então, fiquemos atentos. É preciso agora aproveitar este momento da Assembleia Legislativa, um momento pré-eleitoral, para que a gente consiga fazer essa PEC ser vitoriosa. Então, ela deve ser votada agora terça-feira. Nós pedimos a mobilização de vocês durante a quarta-feira também. Aprovada, nós teremos um interstício de três dias para a votação do segundo turno. Então, pessoal, vamos concentrar na vitória desta PEC para que a gente tenha esta garantia constitucional. E, além de estarem presentes aqui na Assembleia, faça pressão também por WhatsApp, por e-mail, pelo interior do Estado, nas escolas. Comunique aos deputados que vocês querem eles amanhã aqui na Assembleia Legislativa. Grande abraço.